Sabia? Fala galera! Hoje o pai trouxe eu aqui nesse mato rapaz Hoje eu tava acuando um macaco ali com um macaquinho sagui Que esse macaco sagui E eu empurralei ele aqui nessa árvore galera Ele tava pra lá pra cima lá Agora eu não sei pra onde que ele tá não Mas o único que eu já tô aí ó E o jatô é longe daqui ó Como que eu tô longe da terra galera E eu queria pegar aquele macaquinho sagui Diz que ele é brabo galera Mordeu a bolinha um dia O pai falou que ele mordeu a bolinha A bolinha tava acuando ele no chão Ele tava meio machucadinho E pá! Bem no focinho da bolinha Rapaz, mas eu não tenho medo não galera Hoje eu tô aqui pra vingar a bolinha Vou fazer ele descer dessa árvore Galera do céu, se inscreve no nosso canal Deixa um like Caso da Aventura Nossa no Mato é muito grande Olha como que aqui é bom Aqui é um riozão galera Vai pescar quando a pesca tá aberta Aí ó Beleza? Se inscreve no nosso canal e deixa um like Tchau! 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 Tchau!